Você quer saber como o DeFi opera na prática? Então fica aqui, que o Propag vai te explicar agora. Oi, gente, eu sou a Amanda, aqui do Propag, e hoje vamos falar sobre todos os principais produtos oferecidos por DeFi. Mas se você ainda não sabe o que é DeFi, calma. É só assistir ao vídeo anterior, onde explicamos o que são e como funcionam as finanças descentralizadas. Lá, falamos sobre o conceito e quais são as infraestruturas desse ecossistema, como o blockchain, stablecoins e os contratos inteligentes. Então, a minha dica é conferir o episódio anterior e depois voltar aqui. O link está aqui na descrição para você conferir lá, tá? Agora, se você já está craque em como o DeFi funciona, bora entender qual o seu principal produto? Spoiler, é o crédito. Como ponto de partida, é importante entender que as soluções oferecidas pelas finanças descentralizadas buscam resolver a mesma questão primária do sistema financeiro tradicional, que é como conectar detentores de recursos com tomadores de recursos. E no caso do DeFi, o objetivo é fazer essa conexão usando a tecnologia para substituir as instituições, que hoje cumprem o papel dos intermediários. Assim, os produtos de maior destaque inicial têm sido os de crédito. Eu te falei, né? Empréstimos e financiamentos marcam uma função primordial do sistema financeiro. Isso porque eles são fundamentais para o crescimento da economia. Só que hoje, no sistema tradicional, o crédito é ofertado por instituições financeiras registradas, que fazem a intermediação entre as partes, cobrando taxas por esses serviços e assumindo de forma centralizada riscos como o descasamento de maturidades, inadimplência e outros. Para entender como o ambiente DeFi substitui esses agentes e processos por tecnologias inovadoras, vamos entender primeiro como funciona o ambiente tradicional? Ok. No caso tradicional, vamos imaginar o processo começando com uma pessoa que quer poupar o seu dinheiro e que esse dinheiro tenha um rendimento. Essa pessoa fica conhecida como o poupador. E qual a primeira coisa que o poupador faz? Procura uma instituição financeira para abrir uma conta e deposita esse dinheiro, certo? E nesse processo de abertura da conta, é assinado um contrato em que são definidas as condições de oferta do serviço, taxas e remunerações a serem recebidas, que são calculadas tendo como referência a taxa básica de juros que estiverem em atividade naquele momento da economia. Agora, vamos para o outro lado. Imagine uma pessoa que, ao contrário do exemplo 1, não está com dinheiro sobrando, e sim precisando de um empréstimo, seja para o investimento da sua empresa ou para a compra de um imóvel ou algo assim. Chamamos, nesse caso, de tomador. E aí, o que essa pessoa faz? Vai até uma instituição financeira solicitar o empréstimo ou um financiamento. E com isso, a instituição faz uma avaliação de risco para determinar se oferecerá o dinheiro e sob quais condições, tanto em termos de taxa de juros cobrada como de demanda por colaterais. Se a pessoa aceitar as cláusulas, ela assina um contrato definindo as condições da oferta de serviço que incluem as condições para o pagamento da dívida, incluindo a taxa de juros que remunera a instituição. O que a gente consegue reparar é que, nesses dois casos, a instituição faz intermediação. As instituições financeiras mantêm seus negócios em cima das taxas cobradas para oferecer os seus serviços aos poupadores, dos juros pagos pelos tomadores e da arbitragem realizada em cima do dinheiro depositado. Bem, agora que você já sabe como funciona a dinâmica das finanças tradicionais, podemos entrar na lógica do DeFi. Então, para você entender os termos utilizados no mercado das finanças descentralizadas, bora começar fazendo algumas analogias para que você não tenha dúvidas. O landing pool, que opera em blockchain, é como se fosse a instituição financeira. No lugar das moedas de troca oficiais de um país, como real, dólar, euro, em DeFi são usadas as stablecoins. As regras do jogo em DeFi são determinadas por contratos inteligentes, que definem normas e obrigações das transações, além de fazerem o gerenciamento de risco e definição das taxas e remunerações, substituindo assim os contratos feitos pelas instituições financeiras intermediárias. Ah, e lembrando que se você ainda tem dúvidas sobre o que são stablecoins, blockchains e contratos inteligentes nesse sistema, não deixa de assistir o episódio anterior. Eu já te falei, né? Agora que apresentamos os envolvidos no processo, podemos acompanhar como funciona a transação em DeFi. Ela também começa com uma pessoa que possui recursos que deseja não só guardar, mas também fazê-los render, só que nesse caso serão as stablecoins. Ao invés de ir até uma instituição financeira, essa pessoa recorre a um landing pool criado em uma rede blockchain. O pool substitui a instituição financeira, funcionando como um ambiente onde não apenas essa pessoa deposita suas stablecoins, mas também é onde acontece a interação entre o poupador e o tomador. Só que aqui não tem intermediário, lembra? Então, como que ele vai receber as condições de transação? Através dos contratos inteligentes. Eles são os protocolos que determinam a remuneração que o poupador recebe pelas stablecoins depositadas no pool. Ao invés de uma assinatura de contrato, é oferecido um token como garantia de direito tanto a um montante depositado como a uma remuneração. Token são uma espécie de documentos digitais criptografados que representam direitos de diversas naturezas, como propriedade intelectual, registro civil, ativos financeiros, entre vários outros. Se quiser saber mais sobre o que são tokens, a Juliana, da Mercado Bitcoin, deu uma aula aqui no canal. É só clicar no link. Mas, e quem está precisando de empréstimo? Como é que faz? Para facilitar, chamaremos esse agente de tomador igual nas finanças tradicionais, tá? O tomador precisa recorrer ao lending pool para conseguir recursos que precisa no momento. O ponto de partida é que os fundos gerados pelos depósitos do poupador ficam automaticamente disponíveis para quaisquer tomadores mediante um depósito de colaterais e pagamento de taxa de juros estabelecidos por algoritmo. Não há, portanto, um processo de análise de risco de crédito como o do sistema tradicional. Isso se deve à característica de pseudo-anonimato da blockchain. De modo que quaisquer produtos financeiros oferecidos por protocolos de DeFi não prevêem análise de perfil de risco dos agentes envolvidos. Para compensar essa característica e garantir a sustentabilidade, o sistema acaba pedindo uma quantidade excessiva de colaterais para compensar, que tendem a ser criptoativos de alta volatilidade. De qualquer forma, feito o depósito do colateral, o tomador recebe seus stablecoins do pool. E caso ele não cumpra as obrigações da dívida, seu colateral é automaticamente liquidado pelo algoritmo do contrato inteligente. Até aqui, você entendeu como a transação acontece no nível das interações. Mas, e como são definidas as taxas em si? E os colaterais? Como que os contratos inteligentes determinam os montantes? No caso do sistema tradicional, as instituições financeiras têm como referência a taxa básica de juros definida pelas autoridades monetárias e informações dos clientes para fazer análises de risco a partir do seu perfil. Já em DeFi, a ideia central é que o algoritmo do contrato inteligente determina as taxas e colaterais. Do ponto de vista dos depositantes, a taxa de juros é usada como mecanismo de incentivo, para que agentes com recursos sobrando os coloquem nas lending pools e aumentem os fundos disponíveis na plataforma. Para definir a taxa de juros, os algoritmos do contrato inteligente consideram, em geral, o grau de utilização do sistema. Se esse cai, a taxa tende a cair para atrair novos tomadores de empréstimo. Quando o grau da utilização sobe, a taxa sobe também para encorajar novos depósitos e, ao mesmo tempo, desanimar novos tomadores. O algoritmo também precisa criar métricas para substituir as análises de risco, já que não há assinatura de contrato com as condições de negociação, em especial, o colateral. É a partir da análise dessas métricas que as plataformas de FAE buscam garantir a fluidez do processo e a sustentabilidade de todo esse ecossistema. Vamos conferir algumas das métricas mais comuns? A relação de valor-empréstimo é um índice que determina a proporção do empréstimo que pode ser obtido com um certo valor de colateral. A proporção de liquidação é o valor máximo que a relação valor-empréstimo pode alcançar. O fator do colateral é a quantidade de colateral necessária para tomar um determinado valor empréstimo. Os bônus ou as penalidades de liquidação são quando o empréstimo entra em liquidação automática. É aí que o tomador é penalizado com os ativos depositados como colaterais sendo vendidos abaixo do preço. Por outro lado, o comprador recebe uma espécie de gratificação por assumir a dívida, comprando os ativos com preços bem mais baixos. Além do depósito de colateral, também é exigido do tomador o pagamento de uma taxa de juros, que vai para o tesouro do protocolo como uma garantia aos depositantes do pool, contra descasamentos de liquidação ou inadimplências. Então, tanto o colateral quanto a taxa de juros são os principais parâmetros definidos em contratos inteligentes para garantir a maior estabilidade do ecossistema. Apesar disso, há muita volatilidade nos preços dos criptoativos, que pode gerar prejuízos tanto para o tomador quanto para o poupador. Mesmo com o uso das stablecoins, que prometem ser criptomoedas mais estáveis, mas não necessariamente são. Temos até um vídeo que explica um caso em que uma stablecoin quebrou. Só clicar no link para entender o caso da Terra Luna. Vale lembrar, contudo, que nem todo produto de crédito oferecido no DeFi tem um equivalente no sistema financeiro tradicional. E a criação desse tipo de mercado busca justamente espaço para inovação na oferta de produtos e serviços. O episódio de hoje fica por aqui, mas continua acompanhando a gente para mais conteúdos, porque logo, logo postaremos uma continuação desse vídeo, descomplicando cada vez mais o universo das finanças descentralizadas. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.